Era óbvio, é louco Nossa Eu tinha que ter coisado latão, né? Ó o Fernando, velho Ele é retardado, né? Nossa, se nós nunca vim dele, gente Ele não cadiu? Cadu, não É? É louco Tá lá, velho, velho Vê se eu te salsine aqui 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 Vai, não pare que saia, olha Vamos guardar, tá? Vai tirar isso aqui também, viu? É, vai tirar isso aqui também, viu? É, hein? Ó o alto, Pedro, ó Tá mais gozado que ele encostou Olha lá, pra você ver, ó Eu lavo bem, ó Tá mais gozado que ele encostou E aí E aí E aí E aí Pega um negócio, ministro, aqui Pega um negócio Pala, pala, pai Pra mexer aqui, ó Um espada, um negócio É isso E aí É O que é? É Obrigado.